O Zat na área, mais um vídeo aqui pra vocês galera Tô aqui embaixo de uma blazona 2.4 E ó o B.O. Vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu E o que ia piorar aqui Devido a essa falta de manutençãozinha simples aqui O cliente trouxe pra gente fazer um reparo de vazamento da água E a gente já descobriu outro defeito aqui Já passamos pra ele aí pra corrigir Que peça é essa aqui? Vamos lá Coxim de motor da Blazer Ele estourou aqui E ele trabalhou arriado Então o motor desceu e calçou Vou te mostrar aqui ó Na própria barra de direção Deixa eu sair um pouco aqui ó Essa aqui é a barra de direção do carro Toda vez que você esterça Esse conjunto vai pra lá e pra cá Depois que eu fiz a substituição Esse aqui é o motor ó O cárter do motor Ele tava apoiado na barra Já olha o tanto que desgastou Já olha o tanto que desgastou O cárter Não sei se eu consigo chegar aqui Vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês a barra Toda vez que você esterça Toda vez que você esterça provavelmente já tá fazendo algum ruído E a direção pesada E a direção pesada Porque trabalhou prensando aqui Apesar de ser direção hidráulica né Esse é o coxim Ele fica localizado aqui ó Então ele estourou A gente tá com o refletorzinho aqui Ele estourou e arriou toda essa parte Aqui ó Tava Aqui já tá com uns três dedos de diferença Aqui tava com um dedo próximo aqui Tá um defeitinho aí A gente foi trocar Fez a troca da A mangueira do arrefecimento Que tava vazando tudo aqui Não dá nem pra ver Aqui tem que desmontar o coxim O motor de arranque Pra ter acesso Agora a gente vai funcionar Então na desmontagem A gente já identificou O defeito aqui no coxim Já passamos pro cliente Pra sanar isso aí também Mais um BOzinho resolvido aí ó Fica a dica pra vocês Isso aqui causa muita trepidação Barulho de vibração dentro do carro Quando estoura o coxim Então fica mais uma dica aí Pra vocês no canal Se inscreve aí Deixa seu like aí Pra fortalecer a gente A gente é aqui de São Bernardo do Campo Se precisar de serviço Pode trazer pra gente Pra que a gente tiver vestígios de vazamento Lá da válvula termostática A gente já resolveu também É isso aí Mais um vídeo pra vocês Com uma diquinha curta aí